A modelo de 17 anos que foi mutilada pela própria irmã apenas por inveja. Na noite do crime, as duas saíram para beber juntas em uma festa. Elas então foram até o flat da cidade, onde houve uma briga entre elas. Stefania teve os olhos arrancados e as orelhas cortadas, além de 189 facadas de feridas na região do pescoço, tronco, braços e pernas. Uma amiga próxima da vítima confirmou que, na noite do assassinato, Stefania veria o dono do flat e fecharia uma sessão de fotos com ele. Elisaveta sempre negou o crime e colocava a culpa no dono do flat, pois o corpo de Stefania foi encontrado na casa dele. No entanto, ele provou que estava comprando vinho no momento do crime e que foi ele quem impediu a fuga da assassina. Já com 22 anos, Elisaveta foi detida e encaminhada para um tratamento psiquiátrico obrigatório. Depois de um tempo internada, foi considerada apta para enfrentar o tribunal e ser punida pelo crime.